de Jesus, amém. Eu desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o versículo é o de número 1 em diante. Enquanto você encontra a referência bíblica, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de por mais uma vez estar na sua casa, adorando e podendo louvar o nome do Senhor e servir. Servir a igreja do Senhor é bom, servir em casa é melhor ainda. Glória a Deus. Agradeço o pastor pela oportunidade e Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler o texto. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias opunham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Versículo de número 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Vai comigo no versículo de número 2, rapidinho. Eu quero ler dois, três versículos novamente. A Bíblia vai dizer assim, olha. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Desde quando? Desde o? Desde o ventre da sua mãe era coxo. O qual todos os dias opunham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir o quê? Uma? Para pedir o quê? Uma? Glória a Deus. Versículo de número 6. E disse Pedro, eu não tenho nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu não tenho, mas eu tenho. Repita comigo. Eu não tenho. Mais forte. Eu não tenho. Mas eu tenho. Poder vos assentar adorando o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o texto sagrado e nos deparamos com o texto ao qual acabamos de ler. Logo nós vamos entender que o texto, olha ali, é um texto muito pregado, muito visto. Você já deve ter ouvido e visto inúmeras vezes alguém pregar sobre esse texto. Mas o Espírito Santo em oração me levou esse texto para essa noite do propósito. Que propósito era esse? A Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles vinham subindo juntos. E eles vinham para onde? Eles iam para o templo. Aquela era o propósito que eles tinham. De orar por três vezes por dias. Eles se encontravam naquele propósito para orar. E uma dessas orações era a hora nona, a hora da oração. A Bíblia vai dizer então que eles subiam. Eles estavam subindo juntos para a hora da oração, para a hora do propósito. Quando eles estão subindo juntos, a Bíblia vai nos contar a história de um homem. De um rapaz, de um moço. A Bíblia vai dizer que... A Bíblia não depara a idade. Alguns teólogos dizem que aquele era um moço, era um jovem. Alguns dizem que já era um pouco mais de idade. Mas a Bíblia vai dizer só uma coisa que fica marcado. A Bíblia vai dizer que ele era coxo, mas ele não ficou coxo. Ele era coxo desde o ventre. Ora, se era desde o ventre, nós precisamos entender que ele já nasceu coxo. Ele já foi gerado coxo. A Bíblia vai dizer então que ele veio ao mundo com uma enfermidade. Ele já chegou ao mundo com aquela enfermidade. Chegando ao mundo com aquela enfermidade, naquele tempo eles poderiam dizer, quem pecou? O pai, a mãe pecou. Ora, disseram a Jesus. Outra disse a Jesus, quem pecou? O pai, a mãe. E aí Jesus disse, não, não, não. Nenhum dos dois pecaram. Essa enfermidade é para que manifeste a glória de Deus. A Bíblia vai dizer então que nós precisamos entender, e eu preciso introduzir um pouquinho o texto, que nós vamos falar de doença, falar de enfermidade, é falar de uma dificuldade que esse moço tinha. E ele já nasceu com ela. Há problemas que nós enfrentamos e pessoas olham para nós e dizem, esse aí vai ser assim porque o pai dele já foi assim. Ele vai ser dessa maneira porque a família dele já vem com essa maldição hereditária, já acompanha todos os dias, acompanha o pai. O pai já era assim, a mãe já era assim, o irmão já era assim. Aí vamos carregando. Por que tu fala isso, Muriel? Porque eu carreguei isso por muito tempo. Alguém dizia assim, Esse aí vai ser mais um drogado como os tios dele. Esse aí vai ser mais um bêbado como o pai dele. Esse aí vai ser mais alguém sim. Até pode ter nascido com essa enfermidade, com essa maldição hereditária. Mas um dia eu conheci alguém que tinha oração. Um dia eu passei por alguém. Alguém me viu também. A Bíblia vai dizer então que por sua vez ele era todos os dias colocado aonde? Colocado na porta. Ora, ele não podia estar para o lado de dentro. Ele tinha que estar para o lado de fora. Ele não estava dentro. Ele estava lá pelo lado de fora. Então todos os dias ele era colocado a porta do templo. O templo, a porta era chamada Formosa. Por que, Muriel? Porque a porta era de ouro. Era linda. A porta que entrava dentro do templo se maravilhava. Entrava lá para dentro os sacerdotes. Então eles colocavam o moço na porta. Ele ficava na porta. Ficando na porta. Quem entrava? Aquele moço estava tão acostumado. Porque a Bíblia vai dizer que todos os dias. A rotina da vida dele era uma. Está a porta do templo para não entrar. Simplesmente para pedir uma esmola. O que é esmola, Muriel? Esmola é você nunca dar esmola daquilo que lhe falta. Esmola é aquilo que para você não tem significância. Quem aqui já deu uma esmola. Quem aqui já passou no centro da cidade. Tinha alguém, você olhou, tinha uma moeda de 10 centavos. Você botou lá na caixinha da mulher. Você passou na sinaleira. O camarada está dizendo, dá um troquinho aí. Você foi no console do carro. Tomou uma moedinha. Abriu o vidro um pouquinho. E jogou para o camarada e disse, pega essa esmola. Esmola é algo que não tem valor. Esmola é algo que não muda a vida de ninguém. Você já viu alguém dizer, eu recebi uma esmola. E a esmola mudou a minha vida. Eu recebi uma esmola. E a esmola mudou a minha vida para o resto da vida. Não. A Bíblia vai dizer que aquele moço. Todos os dias ele era colocado à porta daquele templo. Só para receber uma esmola. Só que no decorrer desse tempo. Vem dois doidos. Dois malucos. Vem Pedro e João. Estão subindo junto. Porque tem uma coisa. Na unidade Deus ordena a bênção. Na unidade Deus ordena o milagre. Não tem milagre acontecendo. Se eu estou puxando para esse lado. Milagre não acontece se eu puxo para o outro. Mas acontece se eu tomo na mão do meu irmão. E digo, vamos subir junto. Porque junto tem milagre. Quantos estão entendendo? Levanta a mão para o céu. E dão glória para Jesus. Ah, meu irmão. A Bíblia vai dizer então. Que eles estavam subindo juntos. E quando eles estão subindo juntos. Eles não estão. Eles não programaram aquele milagre. Só que quando eu estou em unidade. Eu não programo nada. Deus me surpreende. Ei, eu vou repetir para você entender. As coisas de Deus não são programadas. Mas quando eu estou andando em unidade. Meu irmão. Deus sempre vai proporcionar o milagre. A Bíblia vai dizer então. Que eles estavam subindo junto. Pedro está vindo. A Bíblia vai dizer que vendo eles. Quem viu eles. Ei, o camarada olha para eles. E diz assim. Lá está vindo dois. Só que tem uma coisa. Os discípulos não tinham jeito de rico. Eles não tinham farda de sacerdote. Eles não tinham jeito de rico. Só que ele olhou e disse. Esses dois que estão vindo aí. Eles aparentam. Dão uma aparência diferente. Eles têm uma aparência diferente. O camarada. Quando eles estão chegando próximo deles. Fita os olhos dele. A Bíblia vai dizer que ele faz o quê? Ele estende a mão para quê? Para receber alguma coisa. Quando ele recebe. A noção dele. Naquele momento. Era dizer. Hoje vai ser mais um dia. Que eu fui colocado na porta do templo. Hoje será mais um dia. Que eu cheguei na porta do templo. Está vindo dois homens ali. Que vão me dar uma esmola. E tudo ocorreria. Como ocorre todos os dias. Na vida dele. Ah, quem sabe você está dizendo. Nada tem mudado na minha vida. Todos os dias é a mesma coisa. Eu acordo pela manhã. A mesma coisa. Eu vou dormir. A mesma coisa. E o que tu vem dizer nessa noite, Muriel? Eu vim pregar para quem quer ser surpreendido nessa noite. Eu vim pregar para quem quer viver uma surpresa de Deus nessa noite. Eu vim pregar para quem quer viver uma surpresa de Deus nessa noite. A Bíblia vai dizer então que Ele estendeu a mão. Quando Ele estende a mão. A Bíblia vai dizer que Ele espera receber alguma coisa. E Deus não veio nesta noite te dar alguma coisa. Deus veio dar aquilo que você precisa. Ele queria receber alguma coisa. Mas Deus tinha projetado aquilo que Ele precisava. Não vou repetir de novo. Ele veio para receber alguma coisa. E o céu estava dizendo não. O que você vai receber nessa noite. É aquilo que você precisa. A Bíblia vai dizer então que Ele estende a mão. Quando Ele estende a mão. Porque sempre que você passa por alguém para dar esmola. O camarada estendia a mão. Mas não levantava a cabeça. A única coisa que Ele fazia, Pastor Rui, era aqui. Ele está sentado. Ele baixa a cabeça e estende a mão. Só que Ele estendeu a mão, irmã Adilene. Para receber o que Ele queria. E Jesus estava dizendo. Hoje eu não vou dar o que você quer. Hoje eu vou dar aquilo que você precisa. Hoje eu não vou fazer do jeito que você quer. Hoje eu vou fazer do meu jeito. A Bíblia vai dizer que Pedro olhou para eles e disse. Olha para nós. Quando Ele olhou para eles. A Bíblia vai dizer então que Ele disse assim. Eu não tenho. Aí o camarada, quem sabe, irmão Evaldo. Botou a mão de novo para dentro e disse. Se tu não tem, tu não pode me dar nada. Ele disse. Eu não tenho ouro. E eu não tenho prata. Ele está dizendo assim. Senhor, a prata que eu vou te dar e o ouro que eu posso te dar aqui. Vai acabar e não vai mudar a tua vida. Mas o que eu tenho para te dar nessa noite. Vai mudar a tua história. O que eu tenho para te dar vai mudar a tua história. Eu vou repetir mais uma vez. Para você entender, meu irmão. Estou louco para rodar no mistério aqui nessa noite. Ei, eu estou dizendo para você. O que Deus tem para nós aqui nessa noite. Vai mudar a nossa história. A Bíblia vai dizer então. Que Ele disse mudar a minha história. Mas o que eu preciso, o que eu quero. É a prata. É o ouro. Aí Ele diz. Não, 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 não. Ei. Deus vai te dar o que tu precisa. Eu não tenho. Mas eu tenho. Eu estava nessa madrugada orando. E eu estava meditando sobre isso. Eu não tenho. Mas eu tenho. Ei, meu irmão. Deus está dizendo nessa noite. Ei, o que você precisa. O dinheiro não consegue comprar. O que você precisa. A prata não consegue comprar. O que você precisa. A prata e o ouro não compra. Sabe por quê? O que você precisa. É dar uma intervenção do Espírito Santo. O que você precisa nessa noite. É que Jesus entre com providência. Ei, Jesus está conversando com alguém aqui. Que Jesus está dizendo. Eu estou entrando. É hoje. Não é amanhã. Eu estou entrando. É hoje. Ei, Pedro não disse para ele. Amanhã eu te dou. Ele disse não. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Decepção entrou no coração do mendigo. Do coxo. Só que tem uma coisa. Ele disse. Mas. O que eu tenho. Ele está dizendo. Não é outra pessoa que tem. Quem sou eu. Ele está dizendo. Não é o fulano de tal. Que está lá dentro. Não. Ei. O que eu tenho. Isso eu te dou. Ele está dizendo. Isso eu te dou. Em nome de quem? De Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Olha só. Cinco minutos e eu encerro. Aqui eu começo a pregar a palavra. A Bíblia vai dizer que ele era colocado todos os dias. Aonde? Na porta. Se ele era colocado na porta. Ele ficava do lado de. Mais uma vez. Do lado de. Fora. Só que. Quando Pedro está entrando. Pedro diz. Opa. Tem alguém do lado de fora. Ele olhava as coisas do lado de fora. A vontade dele era estar do lado de dentro. Só que a dificuldade que ele tinha. Não deixava ele entrar para o lado de dentro. Aí irmão Daniel. A Bíblia vai dizer então. Que quando ele. Quando Pedro libera a palavra. Quando Pedro e João liberam a palavra sobre ele. Pastor. A Bíblia vai dizer que ele estende a mão. Quando ele estende a mão. Ele se coloca de pé. Os seus nervos. Os seus artigos se firmaram. Ele começa a pular. Só que tem uma coisa. Ele disse assim. Senhor. Ei. Agora. Isso que eu te dou. Não vai te deixar do lado de fora. Isso que eu estou te dando. Vai te colocar do lado de dentro. Ei. Só para você entender o mistério que Deus me revelou. Qual é Muriel? O que Deus quer nessa noite. Não é que você veja teu milagre do lado de fora. É que você entre para o lado de dentro. Deus está conversando com alguém aqui. Que está vendo a felicidade pelo lado de fora. Deus está dizendo. Você vai ver para o lado de dentro. Em alguém aqui que está vendo a casa própria pelo lado de fora. E Deus está dizendo. Você vai ver pelo lado de dentro. Em alguém aqui que está vendo a saúde pelo lado de fora. E Deus está dizendo. Você vai ver agora pelo lado de dentro. E ele ficava do lado de fora Só que quando Ele tem um encontro Com dois doidos A Bíblia vai dizer que ele entra Para o lado de dentro E quando ele entra para o lado de dentro Ele não entra andando A Bíblia vai dizer que ele entra saltando Ele entra saltando O que é isso Muriel? Ele ficou anos sem andar Irmão Natan Só que no momento que Deus liberou a palavra Deus diz assim Agora o teu negócio não é mais do lado de fora Agora o teu negócio é do lado de dentro Agora o teu negócio Não é ficar olhando as pessoas entrarem Agora o teu negócio É entrar para dentro É entrar para o lado de dentro Agora o teu negócio é participar do milagre Ah não estou entendendo Muriel, Deus está conversando Conosco e está dizendo Chega de olhar as coisas pelo lado de fora A partir de hoje Vai ser pelo lado de dentro A partir de hoje vai ser pelo lado de dentro Ah Muriel, mas ele era excluído Era Até o momento que o nome de Jesus mudou a vida dele Ei, quantos querem ter a mudança nessa noite Quantos querem entrar para o lado de dentro A Bíblia vai dizer que ele entrou? A Bíblia vai dizer então que ele entrou Ele se pôs de pé Começou a saltar e entrou Quando ele entrou A Bíblia vai dizer que ele entrou Andando Saltando E louvando a Deus Ei, o que tu veio pregar nessa noite Muriel? Eu vim dizer para você aquilo que o Espírito Santo ministrou Meu coração Ainda esse ano você vai entrar na promessa pelo lado de dentro Você vai parar de só olhar pelo lado de fora Deus está dizendo é pelo lado de dentro Tu vai adorar do lado de dentro Tu vai pular do lado de dentro Tu vai louvar a Deus do lado de dentro E isso termina dizendo assim ó E todo o povo viu E todo o povo viu Andar Saltar E louvar a Deus Ei Te prepara porque ao teu redor Todos vão observar E vai dizer Ele não estava do lado de fora O que ele está fazendo do lado de dentro? Aí tu vai dizer O nome de Jesus Me colocou do lado de dentro Ele não estava do lado de fora Estava Mas eu acreditei na promessa de Jesus E acreditando na promessa Ele me colocou do lado de dentro Quando os querem nessa noite Ir para o lado de dentro Se coloca de pé por favor Se coloca de pé O conjunto pode adorar Adeus Deus, aleluia Louvado, engrandecido É o nome desse Deus É noite de entrar Para o lado de dentro Aleluia Meu irmão Hoje eu tive um dia tão pesado Você não sabe O que o diabo trabalhou Nesse dia Olha Fazia tempo Que eu não tinha Um dia pesado Como esse Mas essa palavra Estava no meu coração E ele dizia Fica tranquilo A chegando o tempo De ver o milagre Pelo lado de dentro A chegando o tempo De experimentar Um tempo novo Imagina aquele homem Entrando no templo E depois saindo do templo Passando pela porta Formosa E dizendo para a porta Tua terra bonita Mas eu sempre tive vontade De entrar para dentro Eu só te olhava Pelo lado de fora Mas agora eu quero Teu prazer De entrar e sair A hora que eu quiser Entrar e sair A hora que eu quiser Sabe o que Deus Está conversando Aqui nessa noite Ele está dizendo Vamos ver O milagre Pelo lado de dentro Chega de simplesmente Olhar E dizer O fulano está Está vivendo O ciclano está vivendo O bertano está vivendo Está acontecendo A vida do fulano de tal Acontecendo A vida do ciclano de tal Aí você está dizendo E eu Deus Aí ele está dizendo Ei 2020 é o ano De entrar para o lado De dentro Murião Mas faltam menos De dois meses Para acabar o ano Problema não Ei Quem fez a promessa É fiel para cumprir A promessa Mas eu não Projetei hoje Muriel Viver milagre O camarada Que estava na porta Não projetou Andar naquele dia Ele não projetou Saltar naquele dia Ele não projetou Adorar naquele dia Só que tem uma coisa Com Deus É Deus de surpresa Ei Deixa eu ver Quem quer ser Surpreendido Por Ele Por Ele Nessa paz Levanta a mão Aleluia Ei Quanto conjunto Vai adorar Deus Quero chamar Aqui na frente Só quem quer Viver o milagre Pelo lado de Deus Vem rapidinho 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 Vem na frente Muriel Eu vou viver O meu milagre Pelo lado de Deus Eu te convido A quebrar Esse protocolo E vir rápido Rapidinho É tudo que eu sou Adorado Assim Deus me formou Quem poderá É só pra viver Pelo lado de dentro É pra viver É pra viver Pelo lado de Deus Bem rapidinho Bem rapidinho É pelo lado de Deus Pode vir Vem mais na frente Aqui um pouquinho Deus Isso Bota a mão no coração É tempo de ver O milagre não É tempo de viver O milagre Tu és o Deus Que me soa É tempo de ver Muriel não É tempo de viver É tempo de viver Tu és o Deus Que me vê Bota a mão no coração Não tenho Todas as respostas Deus está conversando com alguém Aqui nessa noite Ele está dizendo Mais uma coisa eu sei Toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Meu Deus Meu Deus Deus está conversando com pessoas aqui nessa noite Deus está conversando com pessoas aqui nessa noite É noite de ver É noite de ver É noite de ver Quem te adorar é o que sei Quem te adora Segura um pouquinho pra mim Segura um pouquinho pra mim Segura você com teus olhos fechados Comece a orar Há um alarido do Espírito Santo Aqui nessa noite Antes de eu orar Quero entregar o pastor Quero saber se tem alguém Que está afastado Dos caminhos do Senhor Aqui Muriel Estou afastado Muriel Estou afastado Dos caminhos do Senhor Temos alguém Que está afastado Levanta a mão Rapidinho Se tem alguém Só levanta a tua mão É alguém que está afastado Dos caminhos do Senhor Aqui nessa noite Muriel Não sou crente Fica com a tua mão levantada Se temos alguém Aqui nessa noite Ei Está conversando com alguém Aqui nessa noite Fecha teus olhos Se você ainda sente A presença de Deus Tudo o que nós precisamos E tudo o que eu precisava hoje Era sentir essa presença Tem dias que é difícil Sim Tem dias que é complicado Sim Mas sabe o que o Senhor Está conversando comigo Aqui ele está dizendo Muriel Eu estou nesses dias Também Eu estou com você Nesses dias Também Ele está conversando Com alguém Aqui Ele está dizendo Ei Esses dias Estão agendados Por Deus Os dias De angústia Também fazem Parte da promessa Ei Jesus Está curando Aqui nessa noite Jesus Está curando Aqui nessa noite Jesus Está arrancando Aqui Jesus Está dizendo Eu estou tirando Eu estou tirando Esse coração Ei Essa tristeza Que estava Corroendo A tua vida E vou fazer você Viver de novo Um tempo De felicidade Outrora Nunca vivida Jesus está conversando E está dizendo Ei 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 Começa a visualizar Pelo lado de dentro O que você só viu Pelo lado de fora Começa a visualizar Agora com os teus olhos Na fé Aquilo que você sonhava Pelo lado de fora Ele está dizendo Ei É tempo de entrar Pelo lado de dentro É tempo de viver O milagre É tempo de viver Uma restauração É tempo de viver Cura É tempo de viver Cura Comando teu coração Já vou orar E o louvor Já adora E eu entrego ao pastor Meu Deus Aquele jovem lá Irmão Rui Que está lá de boné verde Lá Rui Pastor Rui Pastor Rui Aquele jovem Que está lá de De boné verde Lá Pode ir lá Dá um abraço Naquele bolso lá Ei moço Olha pra mim aqui Deus te deu Um livramento E o livramento Que Deus te deu Não era pra você Estar mais aqui Mas Jesus está te abraçando Agora e está dizendo Ei firma O teu propósito Comigo Porque todos Que te olhavam De um jeito Vão te olhar De outro Todos Que te julgavam De uma forma Vão te ver De outra forma Porque a partir de hoje Deus está abrindo A porta Do milagre Pra você Deus está Abrindo a porta Do milagre Pra você Deus está dizendo Ei Aquele dia Não foi sorte Fui eu Aquele dia Não foi sorte Fui eu Recebe Nessa noite O abraço Do Espírito Santo De Deus Sobre a tua vida Em nome De Jesus Aleluia Com a mão No teu coração Soberano Deus Eterno Glorioso Pai Pai Uma vez mais Na tua presença Pai A tua palavra Foi pregada Jesus Eu quero nessa noite Senhor Que o Senhor Possa Senhor Fazer pessoas Verem Senhor O que nunca Viram pelo lado De dentro Pai O que ficaram Sempre pelo lado De fora Pai Começa o Senhor A sentir algo Senhor Extraordinário Na sua vida Pai Casamentos Serão mudados A partir de hoje Deus está dizendo Tem coisa grande Linda Chegando Para vocês Em nome De Jesus Se eu vencer Te adoro Se eu perder Te adoro Se eu subir Te adoro Se eu descer Te adorar É o meu prazer Minha força Vem do Senhor Em nome de Jesus Nada pode calar O adorador Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar O adorador Não existem visões Que contenham a voz De quem Te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar O adorador Não existem visões Que contenham a voz De quem Te adora A voz De quem Te adora A voz A voz De quem Te adora Senhor Glória Glória a Deus Você pode aplaudir ao Senhor Aqui nesta noite Glória seja dada Ao nome do Senhor Se assente Por gentileza Nesta noite Por alguns Três ou quatro Minutos Apenas Queremos louvar a Deus Pela vida do Pastor Muriel Que pregou aqui Nesta noite Deus abençoe a sua vida Uma palavra Do céu Uma palavra Que veio Ao encontro das nossas necessidades Também Deus abençoe A vida De todos vocês Que vieram aqui Nesta noite Meus amados irmãos Eu gostaria de também Reforçar aqui Nesta noite Nós ofertamos Na casa do Senhor Mas é importante A gente também Lembrar você Ou pelo menos Relembrar Sobre a sua Sobre a Entrega do dízimo Na casa do Senhor É muito importante Você separar Aquilo que é do Senhor Entregar Na casa do Senhor Eu sempre tenho usado Para ensinar a igreja Lá o provérbios Capítulo 3 Eu sempre Leio para os irmãos Hoje eu não estava aqui Na hora da administração O irmão Rui fez a parte Da oferta Administração Mas eu Olha só o que diz Provérbios 3 e 9 Honra o Senhor Com os seus bens E com as primícias De toda a sua renda E os seus celeiros Ficarão completamente cheios Isso aqui irmãos Essa bênção Dos celeiros Estar cheio É uma bênção Que é reservada Para aqueles irmãos Que honram ao Senhor Com as primícias Ou aquilo que é Primeiro de sua renda Essa bênção Aqui de provérbios 3, 9 e 10 É exclusivo Para você Que honra o Senhor Então por isso Que é importante Eu tenho procurado Ensinar essa igreja A ser uma igreja Que ama contribuir Que ama entregar O seu dízimo Porque ele sabe Que ele está entregando O que é do Senhor E está ficando Com toda a parte A qual Deus Está ali abençoando Para você Usar e desfrutar Aqui nessa terra Está certo Então entregue O seu dízimo Também na casa Do Senhor Meus amados irmãos Sábado Depois de amanhã Nós temos aqui Um grande batismo Em águas Está certo Sábado Dia 7 Às 3 horas Que Deus abençoe Que Deus abençoe Sua vida Está certo Então nós temos Três novos convertidos E três filhos Dos nossos irmãos Então são seis candidatos E é importante São sete Melhor dizendo São sete candidatos É E dois deles São jovens Dois adolescentes E três novos convertidos Está certo Então irmãos Eu disse ali Passaram as orientações Do batismo a eles É Eu quero que venham Os candidatos Com os amigos E familiares Eu não posso abrir Para toda a igreja Porque o espaço Do batismo É um espaço limitado E se todos os irmãos Virem para assistir o batismo Nós não vamos conseguir Respeitar o distanciamento Está certo Então Nós temos sete candidatos Cada candidato Vai trazer o seu amigo Vai trazer o seu familiar E nós vamos fazer Esse batismo Respeitando Todo o distanciamento Está certo E a gente tem também Do São Simão Três candidatos Está certo E temos mais alguns Da mina do toco Inaspolina Eu acredito Que nós faremos Um batismo De doze candidatos Aqui do nosso setor Amém irmãos Glória a Deus Mesmo no período De pandemia Deus continuou salvando Libertando E despertando No coração Das pessoas O desejo De descer As águas batismais Está certo Então será sábado Agora às três horas Da tarde E no domingo Nosso grande culto De Santa Sé Em dois horários Às cinco da tarde E às sete da noite Está certo Cinco horas da tarde O conjunto toca Então você sabe Que quatro e meia A igreja já está De portas abertas Para você fazer O seu momento De oração E às sete horas da noite O conjunto toca Novamente Para o segundo culto De Santa Sé Você que é membro Em comunhão Você que vai descer As águas No sábado No domingo Você já vai participar Da Santa Ceia Pela manhã Escola Bíblica Dominical Domingo de manhã Escola Bíblica Os irmãos Venham Para aprender A palavra do Senhor Tem sido uma benção E nós estamos Estudando o livro De Jota Certo Você venha Que você não vai perder Também irmãos Nós teremos Dia 21 E dia 22 Culto ou retorno Culto do amigo E você Vai ter a oportunidade De trazer um amigo Um familiar seu Que está afastado Dos caminhos do Senhor Ou está parado Ou está desanimado Ou não é cristão ainda E você deseja Que ele tenha um encontro Com Cristo Dia 21 Sábado à noite Às 19h30 Dia 22 No domingo Às 19h 18h30 Oração 19h Quem vai pregar Para nós Do culto do retorno Vai ser a irmã Mariazinha Que vem de Curitiba Está certo Ela que é a irmã Da nossa irmã Orades Bem conhecida Dos irmãos Hoje ela reside Em Curitiba Vai estar aqui Dia 22 Domingo à noite Pregando a palavra Também No dia 23 Na segunda-feira Nós teremos o culto Para as mulheres Aqui Está certo Dia 23 Culto para as mulheres E a irmã Mariazinha Também vai ministrar No dia 23 Então a irmã Mariazinha Prega dia 22 No domingo à noite 23 Na segunda-feira À noite Está certo E no dia 29 Nós também teremos O culto do amigo O culto O retorno Quem vai pregar No dia 29 É o pastor Pedro Tiago De Paulo Lopes Está certo Então para os irmãos Estarem Olha só Dia 21 Nós temos culto 22 Nós temos culto 23 É culto Para as mulheres E no dia 29 No outro domingo Teremos o culto Com o pastor Pedro Tiago Aqui também Denominado O culto O retorno Então você já vai Programando Já veja aí Seu filho Sua nora Seu genro Seu neto Quem você quer Convidar Para um desses cultos Está certo Pode ser no dia 21 No dia 22 Ou no dia 29 E se você é uma irmã E quer trazer Uma outra mulher Pode ser no dia 23 Ainda Está certo Combinado Eu vou estar passando Ali no WhatsApp Para os irmãos Essas informações E vocês vão passando A frente aí Está certo Deixa eu ver Se são essas a nota Vamos estar em pé Ah Antes irmãos Segurei um pouquinho Sentado Nós temos o irmão José José Carlos Ferreira Está ali Irmão José Ferreira Ele que é pai Da irmã Da Mari Sogro do Bruno E também pai do Bruno Porque quem tem um sogro bom Tem um pai Um segundo pai Então está ali o irmão José Deus abençoe Ele veio aqui Para cultuar a Deus E os irmãos estão felizes Pela vida do irmão José Amém Então agora pode estar em pé Aí Se o irmão José Igual dos outros A gente vai aonde é convidado E volta quando é bem recebido Se ele se sentiu bem recebido Ele vai voltar Em nome de Jesus A gente crê assim Também nessa última oração Gostaria de chamar aqui a frente O nosso irmão Daniel Antunes Chega aqui irmão Daniel Por gentileza A frente Nós vamos orar pelo servo do Senhor Ele nunca pediu nada Mas eu tenho no coração De orar Pelos nossos irmãos E eu quero orar por ele Aqui nessa noite Irmãos Na próxima quinta-feira Essa nota é importante Na próxima quinta-feira Retorna os cultos infantis Para as crianças Aqui na nossa igreja A gente já organizou Ali embaixo Vai respeitar o distanciamento Então na próxima quinta-feira Você que é pai Você que é avô Você que quer trazer uma criança Já teremos ali embaixo A nossa professora Cumprindo todas as regras Do distanciamento Para o culto infantil É importante você trazer Para eles aprenderem A palavra do Senhor Na linguagem deles Está certo? Irmão Daniel Nós vamos orar por ele Que ele é um postulante A uma vaga A uma cadeira Ali na Câmara de Vereadores É aqui do nosso bairro Desenvolve um trabalho bacana No posto de saúde Os irmãos sabem E se você não tem um candidato Ou gostaria de votar Para um candidato cristão Nós temos o irmão Daniel Que está se colocando à disposição E com certeza vai representar a família Vai representar a igreja De uma maneira correta e honesta Ali na Câmara de Vereadores Está certo? Irmão Valdeli vai orar por nós Aqui nessa noite E já vai impetrar A bênção apostólica Sobre a vida da igreja Amém A paz do Senhor a todos Vamos orar neste momento Agradecer a Deus Por esse maravilhoso culto Essa palavra que nós ouvimos E os louvores Vamos agradecer a Deus E também orar pelo servo do Senhor E aqueles que tem necessidade Levanta a sua mão Mais uma vez Intercede pelo mundo Seus familiares Ou por toda a família Então é um momento Então é um momento maravilhoso Para nós interceder e orar Um pelo outro Senhor Deus Muito obrigado Senhor por esse momento Maravilhoso Muito obrigado Pela Tua palavra Que nós ouvimos Querido Pai Agora Abençoa os Teus filhos Meu Deus E aqueles que estão intercedendo Pelos Seus familiares Também está aqui Os Teus filhos Senhor amado Com o joelho dobrado O irmão Daniel Antunes Tu conhece Querido Pai O propósito O que Ele deseja Querido Pai É que nós estamos aqui Para interceder Pelo Teu servo Pedir que Tu cumpres Senhor amado O desejo Do coração Do Teu filho Tudo que Ele quer Que Ele deseja Sabemos que somente Tu pode abençoar Meu Deus Em nome de Jesus Para a glória Do nome do Senhor Amém E amém Os irmãos Levantem a mão Que nós vamos dar A benção apostólica Aleluia Que a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E o amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Esteja com todos Vós e todos Dizem Amém Todos por uma Igreja a mais Amém Que Deus abençoe A todos Glória a Deus Amém 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 Obrigado.